Houve uma alteração no hino do Corinthians. Houve uma alteração. Alteraram o hino? Alteraram o hino, Davi. Eu vou deixar um tempinho aqui, porque não tem direito os hinos de clubes. Então eu vou colocar aqui, porque eu gostaria que vocês escutassem a nova versão aqui do hino do Corinthians. Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! Espera aí que tem mais. Salve o Corinthians! Não, não acabou ainda não. Salve o Corinthians! A gente tem que salvar, né? Oh, será? Oh! Andres, está chegando a... Andres, escuta, escuta, oh! Duílio! Duílio, Duílio, ó, ó! Relaxa, a chapa transparência está chegando, Crosso. Pode seguir agora.